Bora aí? Começar mais um Louco da Semana, seus loucos. Se liga! E aí, Junão? Beleza? Cara, domingão. Dia hoje foi corrido pra caramba, né, Junão? E já final de tarde. Vamos gravar correndo aí porque tá acabando o dia já. Daqui a pouco fica de noite, né? E vamos começar o Louco da Semana aí primeiro dando um salve pra todo mundo aí. Obrigado pra todo mundo que tá curtindo a gente, né? Apresentando. Junão Manzato, o Big Jay, o cara das paradas de sucesso. Eu sou o Flávio Terra, nós somos Los Condes e nós somos um dos loucos também, né, cara? De um monte de louco que tá aí correndo aí, a gente também tá no corre, né, Junão? E tamo começando aí mais um Louco da Semana. Pô, se você tá vendo o vídeo nosso, dá o likezinho, dá uma compartilhada, deixa comentário, se inscreve no canal. O que a gente quer é fazer o quê? Que muito mais pessoas assistam o nosso conteúdo. Tem informação importante, tem brincadeira, tem teste de moto, tem todas essas coisas. E a gente quer, quanto mais você curtir, comentar e tudo, isso aí ajuda a gente pra caramba. E a mensagem nossa, né, Junão? Vai indo pra galera toda pra poder curtir. É, se inscrever no canal e dar o like. E não esquece do sininho, né? É, ative o sininho. Nesse final de semana teve visita, cara, na igrejinha, cara, vi celebridade, teve bolendas do motociclismo. Cara, tem, meu, papo, raizão, uma brincadeira bacana que a gente fez com uma turma aí, veterano de estrada também, um pessoal bacana, até pra desmistificar um pouco essa onda toda, né, de... É, ai, marca A, marca BA, marca CEA, não sei o quê, ah, mimimi, 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 não afasta. Mas eu fiz tudo isso aí, irmão, não tinha ABS, não tinha contornitação, tinha porra de mim. Uma novidade aí, a Buell, que a Buell é uma marca, né, que era, foi, não é uma dissidência, mas era um engenheiro mecânico da Harley Davidson, criou essa marca, então ele usava a mecânica da Harley Davidson e o chassi que ele criava, Eric Buell, o nome dele, né, então já dá pra saber, por isso que a gente chama Buell. E a Buell foi fabricada durante um bom tempo, acho que ela veio até 2003, eu não vou lembrar as datas, não vou falar, porque depois vem alguém que fala, não, a data tá errada e não sei o quê, mas ela veio, parou, voltou, parou e agora vai voltar de novo, a Buell aí tá no mercado, eu acho que já entram, estão com projetos pra entrar em 2023, se eu não me engano, não sei se vai vir com mecânica da Harley ou não, mas a Buell tá de volta no mercado, cara, de novo, ó. Já teve uma Buell? Já curtiu uma Buell? Viu? Andou com a Buell? Sabe qual que é a dela? Comenta aí, porque a gente quer saber se alguém já teve uma Buell, né, já andou, a gente não andou ainda, mas eu tô conseguindo uma pra dar uma voltinha aí, vou dar uma volta de Buell, só pra ver qual que é a dela. Se você já teve essa experiência com a Buell, compartilha aí com a gente, que é bem bacana. Jeff Biancolini e Gus Durazo, ou dois canecos, cara, o Jeff Biancolini é do JB Motovlog, o Gus é do Escape na Cidade, são caras meio dinossauros aí, da antiga mesmo do Motovlog, e vieram na igrejinha, a gente conversou um pouquinho com eles, foi um papo bem bacana, os caras são humildade geral, cara, sabe? Eu tinha até uma impressão do Gus, que achava que o Gus era metidão, pá, não sei o que, nada, cara, o cara é a maior puto, humildade do caramba, o cara curte moto, velho, ele teve Harley, agora tá de Kawasaki, teve uma Triumph, gosta de moto, velho, gosta de moto, gosta de rodar e... bacana, dá uma olhada aí. Ó, visita, cara. Vem na missa. É, vem na missa, tá louco, cara. Gus, ó, guerra de câmera. O sabre de luz aqui, o sabre de luz. Cara, olha o que eu ganhei dos caras, meu. Ó. Putz, grila, velho. Ó, ó. Ó, vem com adesivo também. Ah, lógico, né? Viu, vem o preço aqui, cara. O preço é pra trocar, se não servei. Porra, cara, ó. Adesivão do Jeff. E ó. Puta vida, cara. E ó, dois caneco, cara. Dois caneco, camisetona da hora. Ó, segura pra mim aqui, Jeff. Isso é pra mim, tá? Ó, velho. Nossa, vou usar, hein? Pode usar? Foi só pra guardar em casa. Pode usar, pô. Aí, ó. Que da hora, hein, cara. Agora... Cara, posso dar um furo aí pra você? Que negócio é esse? Furo de reportagem. É uma linguagem que você não entende. Você está acostumado com essas coisas de putaria, desacadada. Não tem nada a ver. Esse ano é ano de Salão Duas Rodas, 2021. Em novembro, o Salão Duas Rodas. O Dois Canecos, eu junto com o Jeff, o Dois Canecos, a gente vai fazer toda a divulgação lá do Salão Duas Rodas. Porra, cobertura. Desde o comecinho, desde... Isso. Vai começar já, porque é ano de pandemia, né? Aham. Nossa, já vão começar. Já vai começar já. E cola lá no canal que a gente vai... Agora não, agora eu quero saber. Vocês sabem de alguma coisa que a gente não sabe ainda? Fala nada pra ninguém, mas a Harley está confirmada. É. E a BMW está fora, né? Alguma entra, outra sai, quem quer combinar. Uma entra saiu, ano passado não teve a Harley, né? Não teve a Harley. Aí foi especulação. A Harley está mal das pernas, tá, fechando a concessionária. E aí... Não é nada disso. Reposicionamento, né? É longe, o cara não se passa. Colam dois Canecos lá, quem não é inscrito aí se inscreve lá, porque vai ter por dentro do Salão Duas Rodas. Vão passar direto. Viu? Vão voltar no canal, tá? Semanal ou não sabe frequência ainda que vocês vão fazer? Então, depende de como... Das informações que eles vão caminhar pra gente, entendeu? Então a qualquer momento... A qualquer momento. Então nós já estamos ativando o canal lá de novo, tal. Então eu já vou avisar, ó, cara. Quem não é inscrito no Dois Canecos ainda escreve lá. E tem que ativar o sininho. Ative o sininho. Porque senão não vai saber, né, cara? Não adianta. Pô, tamo junto, velho. Que é isso. Obrigado, mais uma vez. Ó, eu tô de camiseta do Dois Canecos. Não sei se vocês já ouviram falar. A Junon já ouviu falar do Pirata? Caraca, Pirata. Lendário Pirata, velho. 74 anos. Motociclista. Rodou o Brasil inteiro de moto. E ele fala assim. Nunca fui pra fora do Brasil. Mas, meu. Compensação aqui. Ele fez o diabo. E a gente trocou uma ideia com ele. Um salve para o Pirata, cara. Motociclista das antigas lendárias. O Old School da Braba ainda, cara. Cara que, puta, começou junto com os motoclubes. Ele é o único cara, eu acho, que do Brasil que tem um motoclube de um integrante só. Que é o dele. E respeitado pela liga, pela confederação, tudo. O motoclube dele é de um integrante, é ele. E foi aceito e ninguém questiona. Legal, né, cara? Você vê a moral do cara. Vamos ver uma conversinha aí com o Pirata. O Pirata, cara, se virou é assim. Quem tem boca vai arrumar. Não tem jeito. Não tem jeito. Deu canseiro, mas chegou. E valeu a pena. Que legal, cara. Eu não tava louco pra conhecer vocês. Porra, cara. Prazer. Eu fiquei um tempo sem andar de moto, né? Que eu sofri um acidente em 2007. Quase foi pra lá? É, quase foi que eu me acusou. Mas eles não quiseram. O homem falou, não, senhor, pode voltar que não tá na hora ainda. Agora, tô com uma moto pequena agora, né? Mas mesmo assim, O interessante é rodar. Eu não sou motoclubista, eu sou motoclubista. Não, não tô de moto. Se é isso, eu erro, eu não quero nem saber. Eu também, adoro. É, é isso aí. Só não conheço o Acre. Porra! Cara, o cara rodou o Brasil inteiro, não foi pro Acre. Por que que não foi pro Acre? Eu não conheço, não foi pro Acre. Nunca teve interesse de ir? Não, não, tava lagado, ó. Quando eu cheguei em Londônia, tava lagado lá, né? Aham. Aí eu não fui. Mas fui pra Manaus, né? Estrada Fantasma. Puta vida! É, essa pratinha aí, ó. Aí, ó. Porque a... Meu, essa moto é uma delícia. É, mas eu fui pra uma Shadow. Foi de Shadow? Shadow. Seiscentas. Seiscentas. Tá uma filmada, Nuno. Aqui, ó. Sem brasão. Você tá sem brasão. Como tá sem brasão? Tá sem brasão. Saiu o brasão? É, não tá do avesso? Tá do avesso, pirata? É que eu tirei o casaco. Ah, agora vai. Falei, caraca. Falei, cadê o brasão? Falei, pô. Olha o brasão, ó. Pirata do assalto, cara. Esse é o maior motoclube do Brasil. Só tem ali. É mesmo? E é motoclube. E é motoclube. Registrado. A turma da federação tá louco pra me federar. Ah, e eu não quero. Porque eu comecei nos veteranos em 64. Aham. De lá pra cá, tive vários motoclubos. Muitos não eram o que eu queria. Então, eu acabei fundando o meu. Eu sou o devedor, o cobrador aqui. Presidente, concedeiro. Agora eu tô querendo mudar o nome. Vou botar velho pirata. Velho pirata? Eu tô com 74 anos já, né? Caraca, pirata. E roda de moto direto. Adoro, amor. É, eu também. Eu quase morri em 2007. Eu fiquei 47 dias em coma. Caceta. Perdi um rim. É, tive uma abertura de quadril de 16 centímetros. Puta, tá de pé aí, tá andando, pô. Quebrei esse pé o ano passado. Caraca, pirata. E não paga. É isso. A mulher detesta a moto por causa disso. É, imagina. Eu tenho aqui, ó. Tem o quatro pinos na perna. Tem o titânio aqui na cara também. Tem a clavícula ruim. Aí tá. Aí, rapaz. É tudo, viu? Mas quem não tem toma, não tem história pra contar, pô. E eu só não sei como foi meu acidente. É, eu também. É o que me contaram. E quem me contou, eles até faleceram. Puta vida, cara. Você vê que engraçado. Nossa, velho. E eu tô aqui. Caraca, pirata. Eu que tô honrado em estar com você aqui. Não, é que nada, cara. Eu, 64, você tava andando de moto, eu tava nascendo, caramba. Eu nasci em 64. Não, eu tirei carta em 67. Porque foi obrigado a ter carta de moto. Porque não... Não, a gente trocava moto de geladeira. Aí saiu as rondas, né? Aham. Aí depois que saiu as rondas, aí pediu. Aí já. Mas eu, a última que eu tive, bom, da forma a Shadow. Antes da Shadow eu tive uma Boldore. Aham. Puta. Caraca, você teve uma Boldore? Tive uma Boldore. Trouxe a arrastada de Manaus com um livro. Aham. E um juiz me esquentou ela aqui em Santos. Puta, que tinha que fazer a Quarta Via, né? Foi um leilão. Aham. A Juta. Aham. Mas eu consegui. Aí fiquei com ela até 1997. Aham. Tava passando ali na frente. Não sei se eu tô estragando tua gravação. Imagina. Eu passei em frente do Shopping Beira Poera. Aham. Ali na Remasa, ali. Sei, eu tinha o consórcio de Remasa ali. Eu vi uma moto lá. Eu falei, nossa, mudaram a magma. Eu vou lá ver. Encostei a moto. Aham. Quando cheguei lá era a Shadow. Pegou a Shadow. Isso, novembro de 1997. Caraca. Eu fui um dos primeiros até a Shadow. Puta, tinha acabado de chegar a Shadow. Aí eu fui lá na Rua das Motos lá. Aham. Na General. Lindi a minha. Aham. Comprei a Shadow. Equipei a Shadow. Catei o dinheiro e viajei com o dinheiro aí. Nossa. E aí deu um rolezão aí. Eu fui até Manaus. Eu saí só pra conhecer a moto. Eu falei, vou até Campo Grande. Cheguei em Campo Grande, cara. Você sabe como que é. Ah, já tô aqui mesmo. Ah, não. Muito gostoso, fui embora. Vai embora. Caraca. Aí eu cheguei em Rondônia. Os caras falaram, se você pegar aqui por uma está aqui, você sai em Manaus. Só que você tem que encher o tanque e levar a gasolina em reserva. Porque não tem imposto. Isso foi em 97. Aham. Caraca. E eu cheguei lá e na volta eu voltei de balsa. A moto numa balsa de fruta. Aham. Né? Eu sozinho na balsa. Porque aí parava pra pegar fruta. Caraca, pirata. Vinha até beleza. Ô, pirata, nós vamos ter que conversar mais tempo. Porque tem muita coisa. Vamos ter que sentar no lugar pra conversar. Porque tem história aí. Nossa. Muito tempo de roda. Putz, grilo. Muito tempo. Ô, pirata, o maior prazer ter você aqui, cara. Nossa senhora. Putz, grilo. Mas olha, deve fazer mais ou menos um ano que eu tô querendo ir aqui. Caraca. Um ano. Você tem uma ideia. O pirata foi até Manaus de Mota e não conseguiu achar igrejinha, caramba. Rapaz, é igual cachorro. Nós estamos escondidos mesmo. Ô, o cara do posto ali que me botou aqui. Ele falou, não, segue reto. Não, não. Eu falei, ó, uma igrejinha que a turma vai de moto. Ele falou, pega aqui, vai até o ferro. Pronto. Aí, depois de duas horas procurando. E eu sei bem com medo de estar errado. Porque é muito concentrado na pista. Tem uma saída ali atrás. Tem uma igreja da toca. Será que essa saída aqui vai pra... Não, vou direto. Eu vou bater aqui. Achou. Agora vai pegar a dança de São Roque aí, pô. Quando eu passei aqui, eu falei, tá em casa. Eu começo a ver um monte de motos. Ah, que deve ser. Não é outro lugar. Pô, pirata, prazer, cara. Muito obrigado aí. Fica à vontade aí. Obrigado. A gente vai começar a trazer água e Coca-Cola e cerveja. Porque a turma tá chegando aqui. Não tem nada pra beber. Eu trouxe água na minha. Eu falei, vai demorar pra achar mesmo. É, já vou calçar, né, cara. Já pega tudo. Fala, cara. Pô, pirata. Valeu, cara. Obrigado aí. Obrigado. A gente colocou um vídeo na semana passada pra falar um pouco dessa... Acabar um pouco com essa coisa de... O cara começar a achar que é mais ou é menos que outro, né? E fica a lição aí. Infelizmente, no dia que a gente foi na igreja, ainda encontramos com uma figura que é meio assim. Mas eu acho que é mais por timidez. Eu acho. Eu espero que sim. Mas, gente, vamos respeitar todo mundo aí. Vamos curtir a vida. Vamos ser mais leve, cara. A moto é lugar de felicidade. Não é lugar de você botar a marra e querer ser malvadão, não. Botar uma moto vai pegar a estrada, vai dar risada, cara. Vai ser feliz. Quem apareceu na igrejinha também nesse fim de semana foi o Thiago Stechini. Ele e o Pancho criaram uma série, não sei se é uma série ou longa, tá falando, chama The Side of the Road. Porque os caras são sofisticados, né, cara? Os caras já vêm com um nome bonito, né, meu? Ficou legal pra caramba. E eu toquei uma ideia com o Stechini aí. Dá uma olhada. Sou fã desse cara. De quem? Do... Não, desse aqui, desse bigodão. Ah, é o bigodão. Ah, é o malvadão. Eu sou o malvadão. Malvadão. Aí, meu. Meu, o Thiago e o Pancho estão com um projeto bacana. Eu não vou me falar agora, mas todo mundo já deve ter visto na rede, que é o B-Side of the Road. B-Side of the Road. Mas nós vamos fazer uma... uma press conference com a dupla, porque já tá em finalização, já, né? Sim, sim. Montagem ou finalização? Montagem. Sim, agora já tá em processo de decupagem e montagem final. Serão dois formatos, um longa-metragem que vai circular uns festivais e o outro formato a gente quer a série de TV, né? A gente tá em contato com alguns canais de streaming. Vai liberar uns teasers de coisa? Sim, vamos fazer um evento de estreia, chamar toda a galera, os amigos aqui. Ô, nós vamos, pô! Vai ser legal. É algo diferente, mas a gente que tá na produção, a gente não sabe como é que ficou. A gente sabe o que aconteceu. Você tá muito envolvido ainda, né? E aconteceu muita coisa. Perrengue, briga, contemplação. Mas isso vai tudo? Vai tudo. É um documentário. Essa que é a ideia. Então, assim, vai ser um prazer conversar com a galera do Los Condes, esperando o meu brother, meu amigo, o irmão, o Pancho estar junto. O Pancho brigou com você durante isso? Não, a gente brigar o tempo todo. A amizade forte é isso. É, tem que briga, no outro dia tá bacana. É, dividir a estrada com alguém, a sua amizade pode fortalecer ou denegrir. A estrada revela as pessoas. É isso mesmo. E eu posso dizer que, assim, a gente voltou muito mais amigo do que o quanto a gente foi. Ou tanto quanto. Então, assim, agora é contar as histórias pros amigos e pras pessoas que são tão entusiastas de moto e as que não são. Porque a ideia do programa é justamente essa. É mostrar o B-side, né, cara? Exato, lá do B da estrada. É isso, é do carão. Mas vai ser um prazer, vamos marcar isso sim. Ô, demorou. Vai ser do carão. Tiagão, valeu, irmão. Sempre um prazer. Ô, valeu, cara. Valeu, Bralho. Valeu. Pensa num papo raiz. Malvadões na mesa, cara. Ronaldinho Roque, Cezinha, Xandão e o Rafa, cara. Esse Rafa, meu. Pô, você tinha que ter... Meu, esse Rafa... É assim, segundo dizem, segundo, aproveitando do nosso respaldo jurídico do Cezinha, o Rafa entrou por causa da cota. Porque tem que ter, né? Só tinha todo mundo de Harley lá. Então tinha que ter uma cota pra BMW, né? Então ele entrou na cota, né? Pra BMW. Mas, cara, a gente boa pra caramba. Tivemos um papo louco. Isso aí vai se alongar. Mas a gente vai dar uma edição curta pra vocês verem qual que foi lá. Imagina. Uma história. Ó, lembra, Cezinha? Chega em Puno. Puno é onde tem o lago Titicaca, que é o maior, um dos maiores lagos na altitude, né? Fica Copacabana na Bolívia. E Puno no Peru. Eles até brincam. Porque no Peru é o Titi. E na Bolívia é a Caca. Você passou pela Bolívia de moto? Sim. E outra vez. Nessa, quando eu fui com meu filho, não. Mas na outra vez. Só entrou e saiu. Aquela foi terrível. É, nós atravessamos, fomos pela Estrada da Morte. Uma puxa a outra, né? Nossa. Complicado. Nós fomos pela Estrada da Morte, que a gente ia pôr as motos num trem. E ia de passageiro. Beleza. Que é de Corumbá até Santa Cruz de La Cielsa. Aí chegamos lá pra falar com a moça. Ela olhou o tamanho das motos. Imagina. Tá de BMW, tá de Vestron. Tudo moto grande com baú. Ela olhou e falou, mas essas motos não dá pra ir, porque senão eu não vou a mala dos passageiros. Falei, os caras são lenda pra caramba aqui, né? A gente tá aprendendo com esses caras. E aí você fica com aquela porra próxima, eu vou estar junto nessa daí, né? Eu vou. A maior aventura que eu fiz até hoje foi sozinho, como eu disse, pegar a motoca e ir embora pro Nordeste. Mas já fez um rolêzão, cara. 6.400 km sozinho, cara. Foi muito louco isso daí. E quando volta? Não dá aquela satisfação? Cara, eu já quero voltar. Pra mim, eu faria isso todo mês. Agora vamos dar um... Meu, ó. Fica esperto, cara. Isso aí é uma série bem bacana, muito assunto legal. Polêmica, brincadeira, sacanagem. Mas não é legal isso aí, Juno? É pra levar a vida leve, né, meu? Vamos aproveitar. Eu tô correndo com a gravação porque a luz tá caindo, né, Juno? Daqui a pouco vai ficar de noite aqui. Domingão na igrejinha, cara. Se liga aí. Galera de Lorena, cara, veio num bonde pra cá. Acharam fácil, né? Tranquilo. Tranquilo. Facinho, né, cara? O que que faz vocês virem pra cá, velho? É um prazer de dar um rolê, né? Eu senti o vento. É bom. Ver a galera aí no YouTube e seguir vocês lá, né? Então, vamos lá conhecer pessoalmente, né? Esses caras que ficam falando que andam de moto pra caramba e todo domingo tá na igrejinha, né? É, vamos lá conhecer a igrejinha. O cara viaja pra caramba, não sai da igrejinha. Tá louco, velho. Olha a galera aí. Meu, de quem que é essa coisa aí? Essa coisa é quem? Juízo, hein, filho. Juízo que isso aí, meu. Sempre juízo. É, tá certo, meu. Respeita a garupa. Não é? Você tem um alarme na tua moto? Aquele que vem aqui assim e bate na torcida, sabe? Para, vai devagar. Vai batendo na perna. E vocês estão com o que? Vocês fizeram que de NX? A ACB 500 é dela, da minha esposa. Aí sim. E a Harlin é minha. A ACB, né? É, a ACB é minha. Puta, que legal. E você vê, é minha. É isso aí, cara. Você sabe que isso é... Assim, depois da Heritage é melhor a Harlin de todas, né? Não, por enquanto é a minha. A ACB é a minha. A ACB. Não, mas vou te falar, você tá há quanto tempo com a ACB? Tá indo pra dois anos. Dois anos. Dois anos. O que você acha dela, cara? Baixa. É? Meu nome, baixinha raspa tudo. Então, mas ela é confortável, não é? É. Mas vibra tanto quanto a ACB. A vibra é a Marlin. A minha calça. O que que aconteceu? Sujou as calças ou não? Não, olha lá. Olha a mão. Olha aí. Só perguntei que anda de preto. Ah, é verdade. Fixa a calça. Não suja, né, cara? E arrumou? Arrumou, eu não acho. Viu? Quanto é o serviço, assim... Não tem nem preço o serviço aqui na igreja. Não tem, né, cara? Não tem, né? Tem que ser cartão Black Infinity. Fizeram boa viagem? Nossa, demais. É? Viu o bichinho pica da viagem e não quer ficar mais em casa, né? Que já planejou. Volta já pensando na outra, né? É, mas foi a primeira viagem longa que a gente fez. Agora a gente viu que dá. Agora quer fazer mais. Agora não para mais. Agora já era. Agora já era. A gente tem feito grandes viagens. Aproveita bem. Já fizemos até o Atacama. Caraca. Mas foi com uma breakout. Foi de breakout? Breakout. Caraca. Romana, meus parabéns. Obrigada. Porque guerreira. Guerreira, cara. Guerreira. Guerreira. E vai de boa, hein, cara? Não tem problema. Pode estar chovendo, frio. Pegamos aquela tempestade lá da Argentina, né? Aham. Que a moto vai torta. Mas foi tudo bem. Foi tudo legal. Mas isso que é bom. Isso é... Também quantos anos de motociclismo já, Silvio? Olha, quando eu voltei a comprar motocicleta, já tenho uns 14, 15 anos. Aham. Ah, você ficou um tempinho sem rodar. Eu fiquei um tempo, né? Aham. Quando eu era mais jovem, na faculdade, eu comprava. Eu tinha uma Harley 125. Caraca, eu lembro dela. Botou o fio. Vendia na Mesbla. Na Mesbla. É. Eu lembro. Eu lembro dessa Harley. Depois, eu fiquei um tempo sem... Eu casei e tal, não sei o que, né? Filhos. Aham. Aham. Aí eu voltei a comprar, daí eu peguei a família da... E aí achou uma garupa boa, né? A companheira aí. A companheira. A companheirona. É. Posso dizer pra você. Ah, isso é bom demais. E aí vocês falam que às vezes a Fat Bob não é boa pra garupa, nem nada. Aqui, ó. O Silvio preparou a Fat Bob, um belo de um sissibar que você colocou aqui, né? Você mandou fazer esse sissibar? Não, eu comprei no Silvestre, né? Aham. E aí eu mandei fazer essa grade aí pra apoiar o Alforge. O Alforge, né? Ela tá prontinha pra encarar qualquer estrada, né? Tá, tá. Só faltam os Alforges laterais pra ganhar volume. Aham. Se você procurar na nossa playlist de teste ride, cara, você vai ver um monte de motos que nós já fizemos, né? Enfim, não. Tudo tem moto, cara. Black Line, Road Glide, Ultra, meu, FX, tem um monte de motos que nós fizemos. Então fizemos um monte de teste. Então se você olhar nas nossas playlists, até fica um conselho aí. Cara, às vezes você tá entrando no Los Contes, entrou agora. Você entrou no canal agora nosso. Você tá entrando agora há pouco tempo no YouTube. Cara, dá uma olhada nas nossas playlists, né, Junão? Tem muito vídeo bacana que a gente fez. Tem coisa que até hoje é atual. Então quer dizer, ah, falar, tô vendo daqui pra frente. Não, velho. Tem muita coisa legal no canal, né, Junão? Pra assistir. Então vê lá, cara, que tem muita coisa bacana mesmo. Eita, Junão. Não é pra nós, não. Deixa o like, ative o sininho, deixa o Léo falar. É, se inscrever no canal e dá o like. E não esquece do sininho, né? É, ative o sininho. Se liga nessa. Nós estamos produzindo o guia quase completo para a compra da sua primeira Harley. Pra quem que é isso? Pra quem não tem uma Harley Davidson e tá pensando em comprar, a gente vai criar um guia falando das motos, da linha das motos, o que cada uma delas pode oferecer pra vocês. Então, você vai saber o que cada uma oferece. Mas sempre, né, Junão? Do ponto de vista que a gente costuma falar o que que é. É, não vamos fazer techniqueis. Cara, é assim. Ah, é do nosso jeito de falar. Pô, do jeito que a gente usa no nosso dia a dia, né, Junão? Então, vai ser sempre de uma linguagem bem direta, clara, pra quem quer comprar a primeira Harley e a gente vai explicar, linha por linha, o que dá pra fazer com cada uma. E até tirar alguns estigmas, porque às vezes a pessoa vai falar, ah, então, pra eu fazer tipo, certo tipo de coisa, eu só posso fazer com aquela moto. Ou eu posso fazer com aquela moto. Não. Você pode fazer tudo com qualquer moto. Inclusive, fica o exemplo do nosso amigo pirata, que faz o rolê. Tá de Fraser agora. Já teve Bulldor 750, já teve um monte de moto. Coitado, sofreu um belo de um acidente aí. Abriu a bacia, fez um monte de coisa. Ficou 47 dias em coma. Mas tá de moto ainda. 74 anos, velho. Então, não quer tá de... Ele já tá... 74, acho que é, assim, 60 ele anda de moto, né? Mas... Então, é o guia completo. Não perde essa série, cara. Vai ser bacana. O guia quase... Completo para a compra da sua primeira Harley. Já pegando um bom material aí, já vamos começar. Então, eu vou fazer linha por linha, pra vocês verem qual que é. Beleza? E eu acho que é isso. A gente agradece toda a galera. Joinha, né, Junão? Joinha. Que nós estamos aí no louco da semana. Estamos tentando produzir mais conteúdo. Estamos tentando cada vez melhorar mais. Então, a opinião de todo mundo é bacana pra gente, né, Junão? E... Vamos na sequência, cara. Vamos na luta. E, gente... Para quem ainda, né... Não conhece o Junão, não sabe da história dele... Vale assistir o vídeo da embreagem. Vale assistir o vídeo... Cara, o cara é disso aqui. Vale assistir o vídeo de embreagem. A gente vai deixar o... Ou vou deixar na descrição ou vou deixar aqui em cima. Você assista o vídeo da embreagem automática. Você vai saber toda a história do Junão. É um vídeo emocionante, né, Junão? E vale a pena assistir, cara. Beleza? Estamos encerrando mais um louco da semana. Agradecendo a toda a galera aí do Brasil e do mundo que está com a gente aí. Estamos indo, cara. Devagarzinho aí. E vamos fazendo as coisas aí. E o comentário, o suporte de vocês é importante pra caramba, tá? Esse aqui é o nosso site. Visita o nosso site. Vai no nosso Instagram. Instagram do Junão. Instagram do Los Condes. Joel, segue a gente aí. Baixa o aplicativo que a gente tem ali no nosso site. Tem um link pro aplicativo. Meu, vamos participar aí. Entra no nosso grupo no Facebook. Cara, estamos aí. A gente está aberto pra conversar com todo mundo, né, Junão? E um salve aí pro nosso amigo especial agora. O salve da semana vai pro nosso amigo Ulisses Reis aí do Rio de Janeiro. Grande Ulisses, cara. Tá felizão, né, velho? Parabéns aí. Abração nosso pro seu, Ulisses. Valeu, galera. Pra todo mundo também. Boa semana. Fica com Deus aí, todo mundo. Siga nos Condes. Fica com Deus. 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 Fica com Deus.